Olá! Lembra de mim? Isso! Isso mesmo! Suíte! Sueri! Palhaça doce! Achei que teria me esquecido, mas vejo que não. Fico muito feliz que não. Bom, você já sabe o que eu vim fazer aqui, não é? Sim! Vim contar mais uma história do vilarejo. Mais uma perturbadora história das pessoas doentias do vilarejo. Quem melhor que eu para vir lhe agraciar com essas histórias maravilhosas, não é mesmo? Sim, eu soube. Eu soube que você recebeu a ilustre presença num último conto. Seria... Lúcifer? Bom... Eu acho que eu sou uma presença mais agradável, não é mesmo? Eu espero que sim. A história que eu tenho para te contar hoje é do demônio Asmodeus. Conhece? Se não conhece, vai conhecer agora. Através das coisas que ele fez ou influenciou nesta história. A doce G. Caterina. Mikael consegue adormecer em um dos bancos da ala norte do hospital da cidade. Mas é despertado pelo choro de um bebê febril, que soa de modo anormal no colo da mãe. O caminho do trem, o caminho de trem, do vilarejo até ali foi cansativo. E na verdade, desde que tudo começou, ele não consegue pregar os olhos direito. Sente medo. Busca um copo d'água no bebedouro, evitando as pessoas que o encaram num misto de piedade e repugnância. Ao menos, ali ele não é conhecido. Viveu os últimos 25 anos esquecido num vilarejo com pouco mais de 100 habitantes. E só foi para a cidade porque era necessário. Lembra-se com nostalgia dos seus distantes 20 anos. Juntava os trocados conseguidos na carpintaria para comprar a passagem ferroviária até a capital. Embebedava-se sem temer a fiscalização de qualquer conhecido. Caso ainda sobrasse algum dinheiro, se aventurava nos bordéis. Os olhos fascinados pelas luzes neon, pelos seios das mulheres promíscuas que lhe ofereciam os lábios carnudos. Bons tempos. Micael hesita em continuar a lembrança. Teria sido o início da história do frio porão da primavera? Com Jecaterina desnuda e amordaçada? Não. Já era praticamente o meio. O começo vinha muito antes. Muito antes, talvez. Satisfeito, ainda consegue se lembrar do velho e da noite no bar. No dia anterior, havia consertado uma escrivaninha de madeira para o capitão Dimitri. E com as moedas recebidas da senhora Helga, comprado uma passagem para a capital. Não fazia sexo havia meses e a masturbação não lhe bastava mais naquela idade. Precisava de uma mulher que não se acovardasse. Desde aqueles tempos, Micael possui um desejo peculiar por mulheres obesas. Excitam-lhe os seios descomunais, as coxas flácidas e as bochechas fartas. Naquela noite, pagou pela prostituta mais gorda do lugar. Deleitou-se nas dobras da barriga gelatinosa e brincou entre as tetas volumosas da mulher. Estasiado, mas ainda disposto, pediu vodka no bar do bordel. Sorveu-a em uma golada e pediu outra dose. E outra, e outra, e mais outra. Então percebeu o velho, o velho sentado na banqueta, com uma menina no colo. E Micael não tem certeza, mas pode jurar que ouviu primeiro e só depois notou a menina em seu colo. O velho não bebia nada, disso se lembra bem. E parecia se divertir com a companhia. Numa troca de olhares, o velho sorriu para ele. Um sorriso puro, que o contagiou por completo. Tratou de estudar a menina. Tinha uns dezesseis anos, talvez menos. Seu rosto, excessivamente maquiado, não parecia muito satisfeito de estar ali, acariciado pelas mãos enrugadas do cliente. Em qualquer outro lugar, a cena talvez se confundisse com um avô brincando com a neta adolescente. Mas no ar esfumaçado do bordel, com o neon piscando e as vozes inebriadas que conversavam aos gritos, a cena ganhava um contorno sexual que esse tom me caiu. Desejou estar na pele daquele velho, apalpando a garota em seu colo, ainda que a menina fosse magrela e estivesse muito pintada. Os ossos despontavam nos ombros raquíticos e ele sempre preferiu mulheres de rosto limpo. Micael ficou realmente excitado. Teve vontade de arrancar a moça dos braços do velho, de aparência bondosa. Mas não podia. Todos os trocados tinham sido gastos com a prostituta obesa. Micael é despertado de novo pelo choro do bebê nos braços da mãe exasperada. Acorda tomado pela atenção gostosa daquela época. Em alguns instantes a pulsão é tão tangível que não se contém. Micael torna a fechar os olhos, ansioso por encontrar no fluxo de imagens o exato instante em que surgiu Jecaterina. Se não estiver enganado, foi um pouco depois. Um vento frio ganhava espaço nas vielas. Um serviço de carpintaria estava pendente na casa da senhora Bridget. Ele se preparava para ir ao trabalho. Quando na casa ao lado, Jecaterina saiu para a escola. Com um casaco de pele e uma sacola de pano nas mãos, gorduchas. Era a filha única do viúvo Akin. Que não simpatizava muito com os pais de Micael por uma desavença quanto ao terreno dos fundos. Ele nunca tinha dado muita importância aos desafetos entre adultos. Nem atentado para a filha do vizinho. Que saia todas as manhãs cantarolando na direção da escola do vilarejo. Mas naquela manhã, ele notou Jecaterina. Troncuda, braços largos, rosto redondo e pontuado de sardas como da falecida mãe. Estava com duas tranças ruivas e grossas, cuidadosamente penteadas. Os olhos grandes proporcionais ao rosto. E bem azuis. Era perfeita, pensou Micael. 14, 13, ainda mais nova que a menina do velho. Seguiu Jecaterina. Voltou a persegui-la sempre que podia. Acostumando-se à rotina da jovem vizinha. Eram idas e vindas ao colégio. Visitas periódicas à casa da tia Larissa na cidade. E fins de semana no descampado a oeste da estação ferroviária para brincar com as gêmeas. Por um tempo, observar Jecaterina foi o suficiente. Inventava uma desculpa qualquer aos pais. E tratava de seguir a vizinha. Suava frio. Jecaterina era linda. A pele lisa. Os seios em formação. O corpinho gordo que antevia uma obesidade inevitável na vida adulta. Tudo em seu devido lugar. O plano veio da urgência de tocá-la, de consumi-la. Já não bastavam os olhares furtivos. Já não bastava o perfume que captava em perseguições mais ousadas. Mikael teve que esperar mais algum tempo. Até que Akin viajasse para resolver problemas na capital. Mal pôde conter a alegria quando ouviu instruir a filha a dar de comer aos animais. Pois ficaria sozinha em casa. Mikael tomou um banho mais longo naquele dia. Apesar do frio. E vestiu uma camisa preta que considerava muito bonita. Fui à janela esperar Jecaterina sair de casa. Seguiu-a com cuidado até o descampado. E viu quando ela se sentou para brincar com as irmãs Vonda e Velma. Conversavam e riam como se nada mais existisse. Mikael descansou atrás de uma árvore à espreita. Tomando cuidado para que valha a irmã mais velha das gêmeas. Sentado na direção dele. Não percebesse ali. Não que fosse difícil. A moça estava distraída trocando carícias com o namorado. Quando a noite já caía sobre o vilarejo. Valha pôs fim à brincadeira das meninas. E chegou o seu momento. Tomaram juntos a rua principal. Na esquina de Ivan, o ferreiro. Jecaterina se despediu das irmãs. E seguiu o caminho para casa. Despreocupada. As nádegas roliças dando contorno à calça grossa. Mikael recorda com orgulho sua conquista. O chamado. A aproximação com um assunto qualquer. O saco enfiado na cabeça de Jecaterina. O grito sufocado. A rapidez da jornada silenciosa pelas vielas. Os olhos assustados da menina ao se ver amordaçada. E desnuda em um porão desconhecido. Mikael se deleitou no corpo frágil da gorducha. Beijou os seios com lascivia. Desceu as mãos trêmulas. Invadindo sua intimidade. Num esgar de prazer. Quando Jecaterina parou de gritar. Esgotada. Mikael lhe retirou a mordaça. E se saciou. Antes de libertá-la. Sussurrou uma ameaça. Conte para alguém. E seu pai estará morto. A vilania inesperada em si mesmo. Não deixa de lhe arrancar um sorriso. Dias perfeitos como aqueles se repetiram muitas vezes. Mikael espiava a Jecaterina brincar no descampado. E esperava o momento em que ela se separaria das gêmeas. Não precisava mais ir à cidade em busca das prostitutas. Tinha no colo sua própria menina. Jecaterina obedecia. Resignada. Como se o sexo fizesse parte da sua cena. O passar do tempo Mikael sentiu nas mãos. A forma dos seios. O crescimento dos lábios. As gorduras se acumulando. A boca mais suculenta. Mikael percebe que sua em excesso e precisa de outro copo de água. Lembrar-se do passado. Daquele passado. Não lhe faz bem. Ao mesmo tempo. É inevitável. Até hoje. Mikael não entende porque Jecaterina nunca contou nada ao pai. Entregava-se a ele com a mesma diligência com que fazia os deveres da escola. Foram quatro anos. Até que a morte de Akin levou Jecaterina. Orfa. A morar na cidade com a tia Larissa. Para ele foi uma desgraça. Nem prostitutas nem outras meninas causavam-lhe qualquer excitação. Além disso. Aos 25 anos. Já era obeso mórbido. Tinha seus 180 kg. E nenhuma mulher lhe lançava olhares de atração. No hiato. O amorioso que preencheu sua vida naquela década. Mikael se dedicou a carpintaria e aos bons sonhos. Quando se lambuzava de Jecaterina. Estava fresco. Na noite em que a campainha soou trazendo o passado. Ele, quase um eremita aos 30 anos. Não estava acostumado a receber visitas. E tampouco se arriscava a sair por muito tempo. Pois se cansava com facilidade. Mikael ainda sente resquícios. Pequenos fluxos sensitivos. Do arrepio que lhe percorreu o corpo obeso. Quando reconheceu na aparência da mulher que o esperava à porta. Os traços juvenis da doce Jecaterina. Na época. Como uma criança embasbacada. Ele não soube o que fazer e nem o que dizer. Na verdade acredita que o choque ainda seria igual. Mesmo se tivesse a experiência de hoje. Não esperava rever Jecaterina. Conformou-se que ela seria apenas. Daquelas pessoas essenciais que nos passam pela vida. E são levadas inesperadamente pelo tempo. Mas não. Ela estava ali. Diante dele. Maquiada. E sem sorrir. Quero sexo Mikael. Disse ela sem rodeios. Ele não sabia como lidar com aquilo. Estava chocado demais. O que você veio fazer aqui no vilarejo? Ganhei algum dinheiro na vida. Voltei para morar na casa ao lado. Na vida. Você. Você. Você virou prostituta? Ela sorriu. Sem precisar dizer mais nada. Mikael refletiu sobre sua responsabilidade na escolha indigna de Jecaterina. Orgulhou-se. O que quer comigo? Quero sexo Mikael. Repetiu ela dispensando diálogos. Não precisa pagar. Mikael sorriu ao perceber que havia acertado. Ela estava mesmo gorda. Não uma gorda descomunal. Mas uma gorda com as medidas ideais. Precisas. Do jeito que ele gostava. Ficou incomodado pelo rosto maquiado. As sardas de Jecaterina estavam sob camadas de tinta e pó branco. Mas isso pouco importava. Pois entre. Convidou ele com um sorriso cifrado no rosto. Sem aguardar qualquer iniciativa da parte dele. Jecaterina desceu o vestido. Agarrando-o pelos ombros largos do homem. Trocaram beijos calorosos. Pele contra pele. Abra a boca. Vamos. Abra a boca. Murmurou ela ao seu ouvido. Dando-lhe tapas ousados. Com uma vontade incontrolável. Jecaterina lambeu seu rosto. Cuspiu em sua boca de um jeito tão repugnante quanto prazeroso. Repugnância e prazer caminham lado a lado. Jecaterina mordiscou os lábios de Mikael. Abrindo pequenos cortes ali e aqui. Os anos na cidade a ensinaram a presentear a clientela com uma noite de prazer. Mas Mikael não sabia que... Mas Mikael sabia que não era um cliente qualquer. Mais beijos resfolegados. Mais cuspes e lambidas pelo corpo. Ele já arrancava as roupas. Quando Jecaterina se afastou de súbito. Vestiu-se depressa. E saiu. Sem dizer uma palavra. Mikael julgou que aquela tivesse sido uma espécie de provocação de Jecaterina. Uma vingança inocente por tudo que ele fizera a ela. Desde aquele dia. Ela nunca mais trocou palavras ou olhares com ele. Jecaterina já era mulher feita e Mikael não podia mais ganhá-la com ameaças e sexo forçado. Negou também a tentação de pagar por seus serviços. Contentou-se com a solidão. Ela seria a única mulher com quem ele havia se deitado sem pagar um níquel sequer. Só que as coisas começaram a acontecer. As manchas pelo corpo. A perda de sensações. Os braços atrofiados. A dolorosa deformação nos dedos. A pele que se enrugava com velocidade. Como se vermes carcomeçam em suas carnes. As alucinações cada vez mais frequentes. Lepra. Diz o médico. Observe o exame que Mikael fez dias antes. O senhor tem lepra. Como é? Mesmo com o médico ali. Diante dele. É difícil ouvi-lo. Por causa do maldito bebê que chora sem cessar. A lepra é uma doença que não tem cura, senhor Mikael. E é contagiosa na fase inicial. Contagiosa? A transmissão ocorre por gotícula de saliva. Provavelmente em alguma relação íntima. Eu não estava prestes a dizer que não beijava uma mulher desde G. Caterina. Infelizmente é uma doença em franco crescimento nesta região, senhor Mikael. Mikael encara o médico? Quais as consequências desta coisa? Depende do estágio, senhor Mikael. Infelizmente o senhor foi diagnosticado num estágio tardio. Não há muito a ser feito. Quais são as consequências, doutor? Complicações neurológicas? Invalidez? Possivelmente morte precoce? Diz o médico. Precisamos saber de quem o senhor contraiu a doença e evitar outro foco de contaminação. A pessoa pode ignorar que é portadora. Entendo. O senhor sabe de quem pode ter contraído a doença? backpapenta... Me caiu sorrinho nervoso. Não sei, doutor. Não faço ideia. E aí Vamos lá.